Tá na hora de eu trazer aqui pra vocês Love in the Air, esse BL é simplesmente encantador e tem um casal, que é o que a gente vai assistir agora, ao qual eu sou muito apaixonado, é o meu favorito da série não é aquele casal que é capa do Love in the Air, do BL, mas esse casal é a capa da minha vida Oi, oi, amores! Eu sou o Tute, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos trazendo pra vocês hoje pra Pai e Sky, não sei se eu vou estar falando o nome certo vocês sabem que a pronúncia do Tute é péssima em português mesmo, imagina falando aí tailandês, né gente? Meu Deus do céu, não vai dar certo, mas Love in the Air está aqui no ar com o Amor de Meninos e eu tô muito empolgado pra assistir dois vídeos ao qual foi selecionado pra reagir aqui com vocês mas antes da gente começar esse conteúdo maravilhoso, eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado além do mais também pra conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais vai até o nosso Instagram, porque a gente tá postando muito conteúdo todas as nossas redes sociais tá bombando com muita coisa legal pra vocês fica de olho nos stories principalmente, pois vamos lançar muitos vídeos sensacionais e eu tô te aguardando por lá, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos de react Ai gente, é ele e ele Mostrou o outro casal ali rapidinho também, mas é esse que a gente vai assistir hoje Uma relação que começa um pouco conturbada, sim Mas, sabe quando uma pessoa faz você ser alguém melhor? Então É sobre isso Meu Deus do céu Eu não dou conta, por quê? Olha aí, esse rapaz, ele passa por um perrengue muito grande na vida dele, entendeu? Porque no passado, muita coisa aconteceu Não vou dar muito spoiler, porque senão você vai saber tudo, mas precisa nem insistir, né? Mas, ele passou por uma situação muito complicada E o seu boyzinho, que ele não quer aceitar de começo exatamente por tudo que ele já passou Faz ele se sentir muito melhor Faz ele não ter tantos pesadelos, porque isso aí é um pesadelo Ai É o maiorão, são os maiorais E essa série, ela é bem dividida Começa com outro casal Depois, vai pra esse Nossa, eles são lindos demais Pai amado, puta que pariu Eu não dou conta Jesus Christ Nesse episódio, eu já tava morrendo Passando mal Antes de começar, eu já tava sentindo o clima dos dois, cara Ave Mariah E eu adoro a fofoqueira, não sei por quê Eu preciso de uma nova temporada Senão eu vou morrer Cara, e ao mesmo tempo que ele é fofo, ele é abusado Ai Por favor, gente Eu preciso de uma nova temporada Eu tenho que assistir BL aqui com vocês no canal Tenho que assistir Cyclo 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 Não, meu Deus do céu Eu sou muito cadelinha, gente Vocês não tem noção Nossa senhora Nossa senhora Calma, que tem mais Gente, mas é claro que vai ter mais Ambos os vídeos que eu estou assistindo aqui no canal Vai estar na descrição pra vocês Caso queira ir lá assistir o vídeo também Seguir o canal, se inscrever É muito importante vocês fazerem isso Mas eu nem vou enrolar muito Porque Eu estou assim, encantado Às vezes eu fico viajando no meu mundinho Não dou conta Vamos ver Leave you love Mano, é muito lindo Meu boy Sem vergonha Ele é o sem vergonha Mano, esse vídeo está muito lindo Pelo amor de Deus Está muito lindo Eu não dou conta Desses momentos Ao qual ele está passando mal E ele quer ele Nossa gente E a história dele é muito intensa Vocês vão se apaixonar demais Demais da conta Demais da conta E ele não é aquele tipo de casal Alguns que tem BL Que eu não gosto Por exemplo Que faz muito doce Sem motivo nenhum Ele não Ele se reserva Porque tem algo por trás Vocês vão ficar chocados Podem até ter uma noção já do que é Mas quando vocês descobrem É um grande baque na sua vida Eu tenho que fazer meu top 5 melhores BLs da minha vida Eu acho que esse entra São tantos BLs da minha vida Mas esse é muito lindo Eu estou muito em love E esse risquinho da mão Cara Vira uma coisa muito linda Vamos ver se vai mostrar Será que mostrou no outro vídeo Eu nem dei conta De contar para vocês Mas acho que não Porque eu fico tão Apaixonado com os momentos Que eu me perco nos vídeos Nossa É surreal Gente Surreal Eles tem momentos Lindos demais Nossa Amo pra sempre Muito lindo Muito lindo E ele já está assim Caidinho Cedido Mas sabe quando você tem aquela insegurança Os monstros do seu passado Pois é Dá muito gatilho Muito, 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 muito gatilho Já quero que vocês me contem Aqui embaixo nos comentários Qual BL eu devo trazer no amor de meninos Pode falar Tem algum BL que eu não tenha visto Porque aí assistir nos momentos Talvez me dá mais gatilho ainda Para poder assistir Dificilmente eu não tenha assistido Se bem que tem muitos BL na vida Muitos mesmo A gente está numa era Gente Que eu e o Vinho Todo dia a noite Estão assistindo vários e vários episódios De BL Tem BL que a gente acaba no mesmo dia Uma loucura É um surto coletivo E é por isso que a gente vai trazer Muito conteúdo aqui para vocês E inclusive Estou pensando aqui Em colocar na minha programação Pois eu vou começar Não Começar não Voltar A trazer conteúdos na Twitch Então estou pensando em colocar Na minha programação Assistir BLs com vocês Tipo que importe Quem sabe Eu trago Eu já assisti Mas a gente reassiste juntos Madrugando com o Twitch Vai ser incrível Me fala aí o que vocês acham E quem sabe Eu traga para vocês Beleza? Uma programação super especial Mas agora É isso Eu vou nessa Queria muito continuar aqui com vocês Até amanhã Queria Vendo muito Muitos episódios Muitos vídeos De prepay Sky Ai Eu amo tanto Eles são muito lindos Gente Vale a pena assistir Love in the air Love in the sky Love in the air É love in the air Estou perdido agora já Viu? Quando chega no final do vídeo Eu fico tão surtado Tão Sabe? Com aquele sentimento A flor da pele Que eu fico todo doido Como é que eu já estou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão no coração Eu te vejo Com muito mais Depois de amanhã Tchau E amanhã também Pois amanhã Eu estou com o Vini Meio dia Tchau Agora tchau sim Tchau